Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians! O técnico do Corinthians para 2023 já está definido, fiel torcedor. E é um nome que não está agradando a torcida do Corinthians. Depois do anúncio, a torcida do Corinthians está muito, muito insatisfeita com o Duílio. Dá uma olhada no nome e o que a torcida está falando. Abre aspas para o Corinthians. Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians. Depois de muito tempo de casa no timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento do período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui. Fecha aspas para o Corinthians. O Corinthians confirmou que Fernando Lázaro foi o único nome cogitado desde a saída de Vitor Pereira. O que é mentira, fiel torcedor. Ele será apresentado oficialmente no dia 14 de dezembro, quando o elenco do Corinthians vai se reapresentar após as férias. Fernando Lázaro estava em Turim, na Itália, junto da seleção brasileira, mas retornou ao Brasil para dar início à preparação do timão. No ano de 2023, o ano que vem, Fernando Lázaro vai ser responsável por comandar o timão em quatro competições importantes. Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Fiel torcedor. Eu não sei o que deu na cabeça do Duílio, do Roberto de Andrade e do senhor Alessandro Nunes para colocar o Fernando Lázaro como técnico principal do Corinthians. Nada contra o Fernando Lázaro. Ele pode vir a ser um excelente técnico, porém, no momento, ele era apenas um integrante da comissão técnica do Corinthians. Ele nunca teve nenhuma experiência longa no profissional, só comandou os jogos profissionais como técnico interino. E todo mundo sabe que o problema do Corinthians é grande. É muito jogador cobra, todo mundo quer mandar, e tem que ter um técnico que coloque respeito nos caras. Será que o Fernando Lázaro vai ter essa banca de comandar o vestiário do Corinthians? Eu tenho medo, Fiel torcedor. Confesso para vocês que eu tenho medo dessa escolha. Acho que o Duílio errou. Quando ele trouxe o Silvinho, eu reclamei. E agora, com o Fernando Lázaro, eu estou reclamando de novo, Fiel torcedor. O Fernando Lázaro, na minha opinião, ainda não tem peito para carregar esse elenco do Corinthians. A torcida do Corinthians não está nada satisfeita com o Duílio, com a escolha do Fernando Lázaro. Muitos torcedores reclamando. A situação não está fácil, Fiel torcedor. A situação do Duílio não está fácil. Mas deixe o seu comentário aqui, Fiel torcedor. O que você achou da escolha do Duílio em colocar o Fernando Lázaro como técnico principal do time do Corinthians para 2023? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal. Tamo junto. E pode ter certeza. Se ele for bem, a gente vai falar que ele está indo bem. E se ele for mal, a gente vai cobrar aqui no canal também. Tamo junto, Fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. E aí